Eu queria fazer um registro aqui da recepção que eu tenho que dar a vocês em nome não de mim próprio, mas em nome do meu próprio coração, da minha sensibilidade, da minha emoção. A presença de vocês aqui é algo transcendental, é algo que só coisas que vêm do cosmo para explicar o porquê e a razão e a motivação de vocês estarem presentes. Eu estou cada vez mais me renascendo, me revigorando, tendo a presença de vocês. E agora estou preconizando em última análise o nosso reencontro, que tinha que ser diário e não pode ser, por vicissitudes da própria vida, mas sábado estaremos no Centro Cívico Leopoldinense, com a irmandade de mãos dadas, sabendo de você, meu grande amigo, meu irmão, que é um dos dirigentes lá do clube, que é nada mais a menos do que uma exceção da minha casa, de poder estar no Centro Cívico Leopoldinense, como exceção do nosso sítio que é que nos encontramos. O que é o deputado?